Por mim, ela não é gostaria da ponteira E eu estou com uma cita, que hoje é perna e me cita Eu vou ter aqui, não tem pudor Eu estou com uma cita, que hoje é perna e me cita Eu vou ter aqui, não tem pudor Eu estou com uma cita, que hoje é perna e me cita Eu estou com uma cita, que hoje é um grande Eu estou com uma cita, que hoje é perna e me cita O que você está a vida, eu sempre me amei na cidade, que pode a empenar o depurro. A gente não está a vida, não está a empatia, não está a empatia, não está a gente nós que eu vou. A gente não é todo isso, não é todo isso, não é só o segura, não é só o seu filho, não é só o mundo que não está a vida. Prostilha da pute, prostilha da pute Prostilha da pute, prostilha da pute Se você puder ver, não tem um corpo atribuído, que ela não é prostia da putê. Se você puder ver, não tem um certo, não tem um ciúdado, que o poder é o meu deputado. Prosto a piedade, contra o chute de mar, entre o pôr de chute, na se quadra, dentro a morte, um mar e terra, no posto, não tem um sorriso, tá a danada, tem um sorriso, protetor, o meu rapido e franque, vem. Prostia da Pudere, Prostia da Fere, Prostia da Pudere, Prostia da Fere. Prostia da Pudere, Prostia da Fere, Prostia da Pudere, 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 O que ela fez O que ela fez O que ela fez O que ela fez